Nesse vídeo de Istanbul Guys eu tive a ideia de fazer o mestre mandou no Istanbul Guys Só que o mestre mandou de burlas Basicamente eu chamei diversas pessoas pra participarem desse vídeo E eles vão ter que fazer todas as burlas que eu mandar Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve com a se não é inscrito E só bora pro vídeo Ai, água com gás Não tem água aqui dentro Ai, restinho de água Boa tarde, gente Hoje eu tô meio séria porque hoje eu sou uma mestre E hoje o meu objetivo é mandar em todo mundo que participar desse vídeo E seguinte, gente, então só bora lá Já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal E a gente vai mapa por mapa E eu vou pedindo pra eles fazerem burla Eu vou aumentando o nívelzinho das burlas, sabe? De pouquinho em pouquinho Se cair mapa repetido eu vou falar Faz agora uma mais difícil, miserinha Tô brincando, ai que horror, muito rígida Mas nesse nível mesmo Ai eu vou aumentando o nívelzinho pra eles Vai cair block dash, vai cair mapinha do gelo Pra eles fazerem nicoffs Sério, vai ser muito lindo isso aqui Então já deixa o like, já se inscreve no canal Eu não vi ninguém fazendo Então se vocês quiserem dá pra gente trazer uma série disso aqui Se vocês gostarem mesmo, tá? E até mesmo valendo umas geminhas aí Enfim, só bora logo pro vídeo Filha da mãe Por que tanta violência? E bom, gente, o primeiro mapa vai ser o Tile Fall Então vamos ver o que eu vou pedir pra eles fazerem no Tile Fall Só bora Bom, galera, então vamos pra primeira partida agora de Tile Fall E o mestre mandou vocês irem na ilhazinha da esquerda Só ir mesmo na ilhazinha da esquerda Foi, já vamos passar Vamos ver É, tem na direita, né? Isso tá tudo certo Tudo bem, gente, tudo bem Não preciso... Foram, foram Vamos passar Todo mundo foi Foi, GG Tá, eu vou ir passando aqui pra ver se vai É isso aí, gente Não foi não Acontece Tá, agora GG Vamos passar aqui tranquilo Mas GG, começou bem tranquilo Bem leve Só pra gente, né, ir testando assim Ver se eu tô mestre mesmo Coisa que eu não sou, Maio Vai saber Bom, gente, o segundo mapa vai ser o Floor Flip Então vamos lá Porque olha, eu tô ansiosa pra pedir a burla do avião E tem a gente subir na torre também Vai, vocês vão ver Só bora Tá bom, gente Eu vou pedir uma bem tranquila pra vocês agora Já que eu já pedi do aviãozinho Vocês já fizeram Então agora a gente vai de burlinha Subir em cima do martelo Bem tranquila, gente Só subir em cima do martelo Bem de boa Eu faço isso sempre Bem de boa mesmo, assim Tá Tá, agora pulando aqui eu consigo ver melhor E vou espiar pra ver se nenhum bot vai passar Nossa, conseguiu dar vidas Nossa, GG demais, cara Ó, ali já foi o ninjazinho ali, ó É essa a burlinha Tá, o ninjazinho vai Quer ver? Quer ver que ele vai? Só mirar, só mirar Ixi Eu tô deixando o povo meio com vergonha, né? Vergonha não Meio com pressão mesmo Foi quase, hein, gente Foi quase, gente O mestre mandou passar, gente Bora passar, gente Eu não vi quantas pessoas conseguiram, não Só consegui ver da galinha Que foi o da vida Só ele, só Por enquanto Tô de zóia, hein Que eu tô de olho, hein Bom, gente O próximo mapa agora vai ser o super slide Eu vou começar com o burlinhas leves E depois vamos pra famosa Aquela mesmo, sabe? Vocês sabem Vocês sabem qual que eu tô falando Vamos lá que eu tô ansiosa Pra mandar hoje, meu irmão Só bora Ó, burlinha de passar embaixo do toboágua É isso Em qualquer lugar do mapa Aquela de passar, sabe? Tipo burlinha secreta De passar embaixo do toboágua Não vou pedir coisa muito difícil, não O LGX quase Da vidas foi Beleza, vamos ver agora Acho que ele vai passar lá na frente Não sei Caraca, o LGX passou de novo Eu nunca tinha passado ali, não, garoto Nossa, acho que ele vai terminar, hein Eu tô achando que ele vai terminar, hein O Shanks tentou, não conseguiu O LGX vai terminar E o da vidas voando ali Olha só Olha Não, isso daí foi bom Foi bom também Isso daí Acho que todo mundo passou, né Se eu não me engano Só a hora que eu tava observando O ninjazinho azul Ele não passou, não Pelo que eu vi Eu não sei agora Mandando muito aqui Pelo amor de Deus, né Já que eu não consigo fazer A gente falar pros outros Fazer as burlas Como tem duas pessoas Eu vou pedir pra fazer sem encostar na água É isso Vai Vamos de difícil mesmo O King muito bom E o da vidas também Então confio Tá, já vou acompanhar o King aqui Porque ele saiu primeiro Então vamos ver Ele já vai ali passar pro outro lado Tranquilo Ó, não encosta na água Se ele ficar sem encostar Eu juro por tudo Que isso Tá, ele não encosta na água até agora O King, que eu tô ficando um pouco tensa Mano, que miserinha Ele conseguiu Ele conseguiu Eu tô passada Mano, juro por tudo Eu não tava colocando fé Eu falei por falar Falando sério pra vocês O cara conseguiu de primeira Que que é isso, cara? Não, mano Pelo amor Nossa, brilhou Não Esse daí me surpreendeu de verdade Eu não tava esperando Agora eu fiquei com medo Nossa Ainda bem que eu não fiz valer no GM, hein Nossa, mano Muito bom Jogou muito Caraca, muito pronto Bom, gente A próxima brilhinha que eu vi Foi a do Humble Stumble Uma bem tranquila De passar atrás sabonetão Eu acho que dá pra eu mandar ele fazer, né? Vamos ver Só bora Beleza, gente Humble Stumble agora E eu vou pedir pra fazerem Aquela burlinha Que não é bem uma burla, né? Mas de passar atrás do sabonetão É... Vamos ver Vamos ver que vai sempre... Ó, 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 ó Ó Que conseguiu Os quatro... Mano, foram os quatro juntinho, cara Nossa, foi muito bonito de ver Deixa eu ver ali, ó Conseguiu O de que tá manquinho O Dudu passou Não passou Olha que eu tô vendo Vocês acham que eu não tô vendo? Ah, Dudu Que eu vi, hein? Vi você burlando a burla Nossa, tem gente em cima ali do negócio Beleza, bora terminar, gente Se der Deu Deu tudo certo Eu acho que uma pessoa ficou de fora, hein Se eu não me engano Foi de F Eu só vi ele caindo Eu fiquei, eita E tá, aqui também a maioria fez a burlinha Foi tranquilo Foi até os quatro juntos, ó Que bonito de ver, gente Bom, gente O próximo mapa vai ser o do laser Que realmente do laser Eu preciso pensar em burlas no laser Vamos ver o que vai dar Vai, gente Mestre mandou vocês fazerem barriguinha no laser Bora Tudo na barriguinha Meu amigo Isso daqui eu já ia de F em dois minutos Ah, os três tá vivo ainda Que só passou três pessoas só Tá? Olha, por enquanto tá de boa, gente Ó, pera Alguém morreu Meu Deus, acho que o Pedro morreu, cara Só sobrou o King e o da vidas, mano Meu amigo Tá Até que, né A galera passou ali Menos o Pedro Pedro falou que a internet caiu Não sei, hein Não sei se eu confio, não Hein Tô de olho Bom, gente O outro que eu vi foi Sping Around Que eu tenho um desafio pra mandar pra eles Meu amigo Mestre mandou ir pelo canto Sim, vocês não podem encostar no chão aqui Tem que ir pelo corrimão amarelo Até lá o final Enfim Bora lá Que eu só tô observando aqui, ó Porque só tem os botzinhos pelo meio Olha Ixi, tem gente que caiu ali, viu As duas skins especial caíram, véi Que isso? As skins especial era pra ser desumilde Hum... Tá, tá Realmente tem que pisar no amarelo, né, mano Aqui não tem jeito Tem que ir meio que no amarelo E depois no negocinho Nessa parte Como é que faz, gente? Nessa parte que eu nunca sei Eu venho pelo meio e é isso? Aí no final termina pelo negocinho aqui GG, né? É isso Eu acho que todo mundo fez essa aqui Foi muito GG Teve gente que errou ali no começo Que cortou um baita caminho Mas teve gente que fez certinho Eu tô de zói, né? Tô vendo tudo Porque eu sou mestra hoje Mestrada em jogar mal Piadinha show agora Bom, o outro mapa que eu vi foi Bombardman Só bora então Porque esse aqui realmente Eu não sei Acho que vai ser um desafio mesmo Junto com uma burla Vamos ver no que vai dar O mestre mandou Vocês subirem na bomba É isso Eu nunca consegui subir na bomba Nem pra mandar pra longe, sabe? Esse daí é muito difícil, cara Caraca, Dudu Nossa Nossa Tá Caraca, Nicolati Nicolati, achei que ele tava num circo ali, véi Mano, o Dudu pulou na bomba Afundou a bomba junto com ele E o Nicolati ficou andando em cima da bomba, véi Mas deu tudo certo, gente Foi GG demais Cara, eu ainda tô surpreso aqui Com as coisas que aconte... Meu Deus Caiu o negócio aqui sozinho Que aconteceram Na moral mesmo Muito bom, muito bom Palmas Eu achei que eles não iam conseguir não, hein Sendo bem sincero, hein Estou duvidando de vocês, hein, gente Olha só que terror Bom, galera O outro que eu vi foi o Paint Splash, beleza? Então só bora de Paint Splash Que, ó A gente vai ter que aumentar o nível Porque cai muito o Paint Splash Então vamos aumentando os níveis de Paint Splash Eu vou pedir uma tranquila O mestre mandou passar em cima do pincel de rolo ali da frente Bem de boa Bem tranquilo pra começar, né? Ó, a galera vai passar... Ai, que emoção ver isso, cara Ó Nossa, eu passei liso pela primeira vez Meu Deus O Shanks foi engolido ali pelo pincel, véi Pelo amor de Deus E é isso, né, gente? Incrível Esse daqui pelo menos todo mundo fez Que foi uma bem simples e bem fácil, né? Só que agora os próximos mapas que caírem Se eles caírem de novo repetido Eu vou pedir burlas mais difíceis Porque eu tô brava agora Aquelas, né? Ok, gente De novo o Paint Splash Eu falei que se caísse o mapa repetido Eu ia pedir mais difícil Então agora o mestre mandou passar por cima Daquelas placas lá do final Aquela burlinha de passar pelas plaquinhas, sabe? Tranquilo, assim Na minha opinião eu acho bem de boa Ainda não é a mais difícil desse mapa Tá, a galera já tá passando ali Deu um lag e cabulou Olha Tem gente que parou ali em cima Não, pode passar Pode passar Tá de boa Nossa, tá dando um lag louco aqui Não sei nem se eu vou conseguir Ó, consegui, consegui Deu tudo certo, gente Deu tudo certo A desculpa do lag não funcionou, gente Eu tinha que passar Meu Deus Tá em 2 FPS isso aqui Nem abraçar alguém eu consegui, cara Meu amigo Mas tá, deu tudo certo a galera Acho que todo mundo passou pelo que eu consegui ver Então foi, ó, lindo Acho bom mesmo, viu? Que eu tô de ônibus Que não tá passando Porque eu só tô mandona hoje Bom, gente Outro mapa que eu vi Foi o famosíssimo mapa do gelo Cara Vocês já sabem qual que eu vou pedir, né? Só vamos Então vamos lá, gente Que eu tô muito mestra E a gente já começa com o mapa do Nikofs, né? Então, gente O mestre mandou fazer a burla do Nikofs O mais engraçado É que teve gente que previu já Que eu ia... Ó, mano Quase foi, hein Que eu vi ali Meu amigo Nossa, acho que o Ninjazinho Azul foi Por pouco, véi Calma Ah, ali, ó Conseguiu A da skin nova Eu não sei o nome da skin nova, véi Ó o Ninjazinho Azul Uh A galera tá passando assim, ó A Sirra... Conseguiu A Max conseguiu Cara Meu amigo Me ensina Me ensina Esse daí foi bonito Esse daí foi bonito Caraca, véi Burlinha do Nikofs Com, sei lá Dez pessoas tentando Incrível, gente Amei E teve bastante gente que conseguiu, ó Quem conseguiu, Miojo O Ninjazinho Azul conseguiu, né Também, né Se não me engano Agora eu não lembro Mas GG Vamos ver o próximo mapa Bom, gente O outro mapa que caiu Foi o Block Dash E tem muita burla no Block Dash Eu vou começar com burlas fáceis E se cair de novo Eu vou pras difíceis Enfim Já deixa o like E só bora pra esse mapa Beleza, gente Caiu o Block Dash agora E eu vou começar com uma burlinha tranquila Que ninguém, eu acho que vai morrer Que é fazer uma whitezinha Que é passar pelo cantinho do bloco, tá Então, vamos ver Ó, começou com o Shanks ali Tá, o Shanks passou Aparentemente Agora o Alves tá tentando O Alves também já passou De boa A outra skin ali Especial passou Que foi o Nicolat Ele passou também Tá, agora o Davi vai tentar Vamos ver Tá, o Davi quase foi Davi Davi É, o Davi foi de F também Pelo amor de Deus Tá, eu acho que Todo mundo aqui conseguiu Eu não sei se eu vi só do Pedro Hum, Pedro Que eu estou de olho em você, Pedro Agora eu não sei Se só ele que não foi Ou se ele foi Mas tá, vou pedir uma burla Mais difícil agora, né Já que a gente tá Numa segunda fase aqui Deixa só a galera Passar esse daí, ó De boaço Beleza, a galera tá Meia fiada aqui, né Mas tá, vou pedir Pra passar um bloco Só passar um bloco A gente tá com o Fásceis aqui Só pra vocês não morrerem ainda Tranquilo Tranquilo Só passar um bloquinho Tá, Shanks, Alves, Dudu e Pedro agora Só quatro Agora eu tô observando muito bem vocês Tá, ninguém passou bloco ainda Alves, pelo amor de Deus Nossa senhora Alves Tá, o Shanks já passou Tá, por enquanto só foi o Shanks mesmo Nossa, aqui se passarem ia ser GG, hein Alves passou lindamente Dudu foi quase Dudu vai se recuperar ali Uh, Dudu Que lindo Alves passou de novo Que isso Tá, faltou Pedro e Dudu agora passar, hein Meu amigo Nem ferrando Tá, ficou entre Shanks e Alves agora Já faz a Tracker aí, gente E foi isso, gente Ah, esse mestre mandou aqui Foi bom Mas foi burla fácil, né No final pedi a Tracker ali Mas foi no desespero Foi burla tranquila, né Se cair de novo Block Dash Aí eu vou continuar com a Tracker Raphis e a Melo Que são as três Que eu quero pedir agora Vamos ver se cair de novo, né Abençoe, estambulgais O mestre mandou Vocês escalarem o gol Boa sorte, gente Esse daí eu nunca consegui, véi Quem conseguir aqui realmente Eu vou bater palma Eu acho que tem que subir um em cima do outro, né Nossa, esse daqui é muito difícil Tá, eu acho que tem a possibilidade, hein, gente Meu Deus Uma pessoa subindo o gosto mesmo Meu amigo O Rick, eu não gravei Como você fez isso, véi Cara, eu nunca consegui, mano Oh, de verdade Eu nunca consegui, gente E eu nunca vi alguém conseguindo Nossa, eu tô realizada De verdade Tô emocionada Primeira vez Que eu vejo isso na partida, cara Muito bom, mano Nossa, do outro lado também Meu Deus do céu O King e o Shanks, mano Meu amigo Olha só De um lado Parece que eles tão controlando a gente ali, mano Eles são os deus supremos Olha isso, véi Agora tô emocionada Olha só Cumpriram mesmo, hein Que que... Não, esse daí Palmas pra eles, cara Palmas pra eles De verdade mesmo, ó Foi lindo esse Vamos ver o próximo mapa agora Lost Temple O mestre mandou vocês fazerem a burla do canto Só ir pelo canto aqui Pela direita ali, ó Ou pela esquerda Vocês decidem, né Essa parte vermelha Tá, o Pedro foi Tá, teve gente que ignorou Que eu tô de olho Calma que teve mais gente ali que foi O Shanks tá aí No LGX tá aí No Dudu também Foram... Olha Tá, essa parte aí Olha O LGX quase conseguiu, mano Tá, vamos ver o Shanks agora O Shanks conseguiu O Shanks conseguiu O Shanks se deu bem ali Nossa, pior que ir pelo cantinho Dá muita agonia, cara Cara, só o Shanks Eu acho que ele conseguiu Tipo, passar literalmente Naquela parte E o Dudu O Dudu parece que conseguiu agora Meu amigo Isso daí é muito difícil, cara Pelo amor de Deus Essa burlinha Olha, o Pedro conseguiu GG demais, mano Eu acho que tentando Tentando uma hora consegue, né Mas pô Conseguir de primeiro Isso daí é meio complicado Eu não sei quem usa essa burla Eu vi uma vez no TikTok E eu fiquei tipo Cara Que burla doida, né, mano Vou pedir umas burlas doidas, né E GG, gente Nesse daqui também A galera foi, ó Tranquilaça Conseguiram fazer a burlinha do cantinho Teve algumas pessoas ali Que já foi passando E nem viu nada, né Mas teve gente que fez Do cantinho direitinho, mano Eu tenho um pouco de dificuldade Naquela parte ali A galera foi GG, mano Bora pro próximo mapa agora Que eu tô ansiosa Beleza, gente Pivot push agora Então o mestre vai mandar Agora vocês subirem Em cima da torrezinha ali Qualquer torrezinha aí Que tem Essas do meio Essa daqui do começo Não sei Só subir aí em cima Eu vou ficar observando É Ó Pedro Parkour É, na torre Torre mesmo Ninguém subiu, né Mas tudo bem Esse daqui Calma Teve uma pessoa ali Que quase subiu Agora que eu tava vendo O Dudu, véi Dudu com Olha o Dudu, mano Nossa, que jeito é esse Que você subiu, Dudu Nossa, eu subo de um jeito nada Eu subo assim, ó Um jeito nada Olha só todo mundo Ah, pelo amor de Deus A thumb do meu vídeo agora É isso aí Nossa, emocionada, gente GG demais, cara Isso daqui foi GG demais Mas bom, gente Vocês viram aí Que foi meio louco o negócio Cara, muito interessante fazer isso Eu quero trazer uma série no canal E eu não vi ninguém fazendo O mestre mandou de burlas Então eu achei bem interessante Esse estilo de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, né Porque eu odiei Tô brincando Eu gostei bastante E é isso, gente Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal se não é inscrito Vira o Miseria Porque tem vídeos novos aqui Todos os dias Às 9h da noite e meio-dia E é isso, meus lindos Um beijo Um beijo Um beijo É nóis, eu falei Fui Tamo junto, seus Miserinhas Uhul Só falar tchau, gente Uhul Que emoção Tchau, Gui Tchau, Gui Tchau, Gui Tchau, Gui Tchau, Gui Tchau, Gui Tchau, Gui